A porra Esse que ainda tem... É, acabei de ver Não, eu fui pra lá E aí, alegria Vamos pegar a sobra da sobra? É, eu tô com uma turca aqui, mano Ah, tá bom, já tá armado O foda é esse cara da casa na nossa direita aqui, velho Ó, ela saiu lá, ó Vê esses conto bem na hora Ô, puta Vai a gente tocar mais deles, ó Tô brigando, vamo, vamo Nossa! Bateu em um? Tem um aí, pé Esqueça não, deixa comigo Dá um já, velho Dá um já Ficulei, vamo, velho Terceiro é sempre foda quando vai dar dois, assim Vem dois e terceiro, vem pra foder Se tivesse dois dois, já era Dois dois e GG Caralho, esse três tá vindo em pézinho, mano Porra E brigando, né Cansado, mano A lua, a lua está cheia Pior que eu não fiz nada não A lua, clarei as ruas do JPG A SBT comprou o Champions League, maravilha É o quê? A SBT comprou a Champions Então, é isso mesmo E agora na Record você tá passando aí, Flamengo e Nova Iguaçu Na Record? Na Record? É, a Record comprou o Campeonato Carioca e tá passando o Brasil inteiro Nossa Coloca aí, por favor É Não tem grade de programas, né? É, coloca aí, por favor Flamengo e Nova Iguaçu pra gente assistir Flamengo com... Jogando com... Josimar Obinho Souza, tá ligado? Esse cara gastou 500 contos pra botar esse... Porra, mano, campeonato medíocre, velho Campeonato Carioca, passando a televisão é uma vergonha, mano É uma vergonha mesmo, velho E eu acho uma vergonha, mano E que a pessoa que vai assistir isso é o próprio Carioca, pô Porque tem um time dele lá, só É o foda que passa, mesmo O que da sua Carioca, né? Os seus nordestinos babaca lá que assistem O Nordeste é uma bosta, né? Os caras nem time que tem, né? Procurem um aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve São Paulo, bem gostoso E os caras? O cara do UOL puxou O que é São Paulo? É É Mano, que foda de jornalismo é esse, velho? Fala pra mim Jornalismo brasileiro, cara É Melhor Não é que pode eu ir falar coisa dessa, né? A brincadeira acabou Você tá indo pro Warzone Mano, tá ligado? Ainda mais com a televisão você tá falando Mano, todos Ó Fim falar nisso Eu assisti São Paulo e Fui São Paulo? Não Foi Corinthians Sei lá É, foi Corinthians Aí tava um carro grande Aí tava um carro grande E tinha o outro cara Não sei o nome, né? E vamos na super-star de novo Ok, tá na... Tá na rota mais O que é ir na... Viram o Royal Muito bem Muito bem, Valdar Vá do dinheiro pra sua equipe Vamos o trem, pô Atenção O gás tá se aproximando É você ganhando que é o trem hoje É melhor seguir pra zona segura Certo, avançando Aí tipo, o jornalista que tava em campo Ele interrupiu direto E falava sobre tática tanto, tá ligado? Outro tio chegando na área Olho no céu Não vou ser, hein, mas... É, eu vou pegar o Alibop também Ah, porra Ah, não precisa não, mano Eu acho Ele falava sobre tática, tá ligado? Qual o possível... É... Com o DMG, tá ligado? Isso seria ideal Isso é bacana Não sei se... O cometerista é pra isso Agora o cometerista é falo óbvio, caralho Tipo, o cara dá mó carrinho por trás Aí é pra falta aí Isso aí é pra falta de sorte Que porra, mano Tá ligado? Fala aqui, Tátia Fala o que que o time pode fazer, mano Ah, legal Legal, legal Ah, mas eu não acho o Casagrande assim, mano Óbvio Não, o Casagrande não é Foi o que eu falei Eu assisti e tava legal, tá ligado? E ele deixou até o cara que tava no... Luta pra ganhar a remobilização No campo, né? Falando pra porra Coisa que quando é na TV aberta Você não vê o cara falando tanto Tá ligado? Sabe quem eu não gosto? O Caio por causa disso aí É só ele que fala, né? É só ele que fala E ele fala Só do tipo assim Ah É O São Paulo não vai jogando nada Aí tem os... Mas todo mundo sabe, véi É ridículo, mano Tipo assim O que o São Paulo pode fazer pra melhorar? Aí ele vem e fala Então Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Lançando fragmentação Ah, é de fulgão Mas é um Casagrande, de tática Nossa, fica na frente Na frente Na frente Ali, olha Do lado Vou cair, com certeza Quero separar de você Protejar você O cara subiu, mê Vence aqui e você volta pra aqui de frente Você perde E sua luta acabou Sua vez, soldado Agora vai lá Dá um jeito nessa merda O contrato caiu bem no... O pior spot de contrato é lá atrás pra mim Ele vem lá em cima, véi O seu companheiro de baileado pro Gulag E se soldar por uma chance de remobilização No dia que o Casagrande comeu... Subiu gente no trem? Subiu Subiu No dia que o Casagrande comeu do... Não lembro, véi Não lembro, véi A final do campeão paulista O Dudu bateu... Bateu o peruxo na BNB na praza Não lembro, não lembro O Dudu, não Foi 2x1 do Santos Aí, final foi o campeão paulista 2x1 do Santos Aí, o Dudu foi bater, mano Sabe aquele campeão paulista Foi mó cozinha Cozinha pra bater, né Foi mó... Sim, sim Nossa, mano Vixe Eu e o Aloysio Eu acho que ele já lá confundiu Certo Mas também tem o... Espera lá Ninguém amareceu Ah, beleza Os cara tá lá Os cara tá lá Os cara tá lá Os cara tá lá E ele tá lá O cara Бéu Tá um e-3 Ex-1, gaúl Ah, cara Arrudei um Tá aqui atrás, mano Eu não consigo voltar Ele vai me matar Opa! Humilde! Vai não se levantar. Volta pra trás, volta pra trás, volta pra trás. Quer ir, quer ir. Não, não, quer, quer. Não, não, quer, não, quer. Tá lá, fica aí que eu fico aqui, vai. Vai, vai. Tem ninguém, calma. Pularam, mas... Mentira, pera? Pularam, pularam. Humilde! Vamos pegar uma arma aqui. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. E aí, tchau que tá aí, mãe? É, vou usar ele, né? Opa, ela... Aí, quando é TV aberta é foda. Só o comentarista principal que fala e o... O outro é uma bosta. Mano, é por isso que eu falo. Eu não gosto do cara. O cara é muito chato, mano. Tem que tirar jogador. Tem que tirar jogador e o comentarista acabou. Eu tava jornalista. Sempre foi assim, pô. Não sei, caralho. Tem, porque tem comentaristas que é jogador que é bom. Tem comentaristas que não são jogador que é péssimo, mano. Siga pro local marcado e assegure a área. Vendedor marcado. Eu não gosto do Messi comentando, por exemplo. Dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, Thiago. Dá dinheiro. Espera aí, vamos fazer isso aqui pra ganhar dinheiro pra salvar ele. Eu não gosto do Caio, não gosto do Paulo Nunes. Eu gosto do Pedrinho. O Pedrinho eu gosto, o Pedrinho. Obsessivo primário realizado. Inteligência assegurada. O Pedrinho você é vestido, né, pra falar a verdade. Tá é chato pra caralho. E jogou nada também, tô falando aí. Que isso, mano. É isso. Falou isso não, o Julinho Pernambucano. Não, o Julinho não, o Caio. Ah tá, o Caio tá jogando. Caio foi ruim. Caio foi ruim. Caio foi ruim. Ele vive até hoje, numa palavra que o Romário falou lá, o melhor jogador, o jogador mais inteligente que ele jogou com, é o Caio Ribeiro. Aí ele vive até hoje disso aí. Siga pro local marcado, não tem que ser curiário. De novo o contato lá atrás, nossa, é muito horrível. Se os três fazer, vai rapidinho. Olha, os caras estão meio foda, né? É. Inteligência assegurada, bom trabalho. Hum, mas a gente já dá um tal, que delíquia. A gente já fica num prédio aí, prédio azul, sei lá, eu. Cara, vamos fazer mais um, pra saber qual que é o exato. É, tá, pior. Quando é que esse mais um é o foda, a gente passa logo no hospital, mano. Pô, mas é perigoso. Cara, olha pra mim, dá uma cor, é? Não se puder, pô. A gente tá acordado. Viada. Cê, viada. Siga pro local marcado e assegure a área. Entra por aqui. Aquele prédio, aquele prédio, ele tem gente, ó. E é em cima esse aí, véi. Calma aí, calma aí, calma aí. É, é. Esse é o monstro aí, ó. Agora eu que não fui. Chupa a cabeça na minha rua, né? Na minha cirula. Entinula. Tá, minha cirula. Ó o cara lá em cima, ó. Já deck, já deck, já deck. É, não, é, não, é, não. Cabinado concluído, inteligência assegurada. Mano, vai fechar, faz com, mano, faz com mais uma, toda a gente tem certeza. Pede azul, pede azul, pede azul, pede azul. Tá, faz com mais uma pra ter certeza. Não, 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 pede azul, não precisa, não precisa, pede azul. Mano, tá bom. Olha isso, mano, que você não tem o do lado pra ficar, véi. Tá bom, tá bom, vamos, tá bom, vamos. Vamos pra lá, então. Vamos, vamos. Passa aí, já, eu vou pegar no Ghost, então, hein? Eu também, eu também. Eu não. Foda, o cara joga, o cara joga pelo time, né, família? Caixa de armamento, indo até você. Aí, ó, onde caiu a caixa, aí, ó, no caminho. Aí. Dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Ah, não o garoto também não voa não. Caixa de armamento,호� vagiando até você. Comprei uma ataque. Caixa de armamento, vou pra zona segura. Bora, 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 bora. Dia do dia, bora, bora, bora. Tá em cima essa porra? Mea, tá em cima. Ih, caralho. Tem que subir no prédio azul e depois pular. É, aí vai um por vez pelo menos. Um por vez, é. Não, pô, acho que não, pô. Capô, eu tirei. Eu achei em cima do prédio azul, mano. Calma, calma. Então, você tá sozinho. É, eu meia pro prédio. A Luz já foi por aí, já. Eu acho que é no prédio azul, eu acho. Se tira no prédio azul. Mano, aqui não tem nada, velho. Nada, né? Não. Porta aberta, mas não. Onde foi de mim? Devem ter caído pra luciar, pô. Então, aí vai um por vez, aí já era. Um por vez, né? Uma mina aqui na... Ah, Luz, põe mina no elevador ali, põe mina no elevador. Tem cara lá, tem cara lá, Luz. Tem cara lá, Luz, vem cá. Calma aí, tô me sentindo. Ah, lá, 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 cá essa porra. Ah, pulou, pulou. Deu um beijo, deu um beijo, deu um beijo, deu um beijo. Que bicho pra caralho. Eu vou primeiro, pera aí, eu vou primeiro, eu vou primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, o cara lá embaixo, cuidado. Eu tenho mais luz aqui, ó. Eu até queimei o ataque, foda-se, mano. Ai, tomei. Tá aqui dentro? É onde? Tá aqui dentro, tá lá atrás, Thiago. Eu ganhei um. Só pra você ter deixado ela no negócio, pô. Eu deixei a mira aí. Matei o outro também. Tem dinheiro, meu. Marcos. Oi, tô contigo aqui, tô olhando daqui no prédio. Se você tiver perto da loja aí. É, eu ia, já comprou a Luzia. Mas aí, você não quer pular, depois a gente sobe de rápida. Compre a Luzia, compre a Luzia, compre a Luzia. Tá bom, tá bom, vou na loja. Dá cobertura daí, se... Ah, tá, deixa a cara. Ah, porra, eu tenho que planejar aqui, cara. Dá não, dá não, dá não, dá não, calma, calma. Falei, o que que eu faço aqui? Tem uma loja aqui também, Marcos. Já fui, já fui nessa, já fui nessa. Ah, então fechou. Ah, Luzia, você sabe o seu planejamento. Você vai cair na caixa primeiro, depois a gente na caixa. Sim. Vou pegar já... Eu vou pegar já o gosto. O cara aí tava de rancete e diamante, e o outro que te matou tava de galo e rancete. Ah, tem um coletom, me dê. Ó, a galo é boa, hein, mano, o cara fala aí. Agora vem a Marquinha, que eu tenho que pegar meu gosto. Pode subir no rapel? Pode, pode. Peraí então. É, rapel de dentro ou de fora? De fora, de fora. Pode. Eu acho, né? Cuidado pra você não tomar os tecos de fora, que eu não sei. Peraí, peraí, tô chegando aqui. Subiu? Não, não, não. Peguei um dinheirinho aqui embaixo. Subi. Pô, não vou comprar nada, só vou direto lá, que vocês acham? Eu compro... Não, dá o dinheiro aí, Marcos. Por favor. Ó, a minha arma tá aqui, tá? Fuda aí pra mim, por favor. Achei que eu fazia o de precisar. Tá, Luzia, vem. Eu subi, né? Eu tô no rapel. Quem tá dando tiro aí? Não é nóis. Acagou este. É nesse prédio aqui, ó. Vou punir ele ali, peraí. Mano, tava os três, Aluís. Eu dei uma de sniper, derrubei. Logo tá aqui, ela tá. Que foda-se. Aluís, olha a porta aí, pelo amor de Deus. Ainda ali a gente te levou dois, hein, mano. A gente levou dois, suave. Tá, pô, tem três nesse prédio aqui, viado. Mano, o tiro de sniper não tá contando. Como é que ele tá contando? Eu dei um tiro na cabeça do cara, ó. Ah, tá. Tá contando aqui. Nossa, derrubei os três. Então matar um, ele não tá de baixo. Já era, foi o squad inteiro. Mano, eu matei o squad inteiro. Cara, é, deu só de matar o cara que tava de alta, velho. Então, eu batei o cara que eu ia derrubei mais um no outro prédio. Porra, calma, deixa eu... Finalizei, finalizei. Finalizei. E aí, Alisa, me batendo por quê, moço? Tiago, o Mark matou um afionais MC, 1533. Quem quiser pegar loot ali naquele prédio, vai agora. Mano, tem três loot ali, eu batei os três. Dá, Alisa, dinheiro pra você. Caso você passe numa loja. Tá, porra, agora com isso. E as minas, Alisa? Não, só tem uma mina, não sei onde ponho. Bota no... Rapel, ah, sei lá, olha, olha, bota na porta e ficou no rapel. Oh, tem gente no hospital, tem gente no hospital. Inimito! Inimito! Ó, tiro lá, muito tiro lá. Finalizei o amiguinho dele lá, ó. Tá, hospital, deixa eu dar uma olhada. Lá, lá, ali, ó. Inimito, lá se aproximando. Olha aí, outro lindo, eu acho. É, então, finalizei o amiguinho dele lá. O que tem, o que tem bazuca aí? Acho que eu tenho, peraí. Derrubei, derrubei, derrubei. Finalizei do meu rumo. O roxo, o roxo, o roxo, o mato roxo. Sim, sim, sim. Ai, quase, mano. Tirei o colete. Ah, na puta. Ah, derrubei, derrubei. Suja de munição, suja de munição de napra, munição de napra. Onde eu sou de napra, Aloysio? Ah, eu derrubei os dois. Acabou tudo, seus munições? Acabou, não tenho mais, não. Meu amigo. Olha lá, o cara vai sair ali, ó. O cara vai sair, vai pegar o carro, ó. É, Aloysio, vai lá, vai lá. Olha lá. Derrubei, mas não matou. Não, deu um ventinho. Derrubei? De trás de amigo dele. Amigo dele. Nossa, tá bom fumaceiro, não dá pra ver. Naquele prédio ali, Tiago. Tomei tiro, tomei tiro, cuidado. Alvo procurado, neutralizado. Muito bem, tomei tiro, viu? Tomou um b1, deu um b1. Tomou o bato do zonha. Tá ali atrás, ali, ó. Viu, 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 viu. Nossa, eu quase finalizei. Não consigo ver mais. Tá ali naquele prédio lá. Ó lá, ó lá, ó lá. É ele mesmo. Flaca. Ó, caiu de novo. Ó, amigo. É. Correu, é inimigo, ó lá. É inimigo. Ai, que bobo, mano. Tá acabando minha munição de sniper, boy. O gasta muito, porra, seu biado. Ué, olha o tanto que eu derrubei, aí. Tem que gastar mesmo. Pular, pular, pular. Ô, o ficaram ali atrás, hein. Não, pular, pular. Ó lá. Pularam pra aquele prédio lá. Ó, eles brincam de base aqui. Uh, cadê eu? Aloysio, tem bala de sniper aí, não? Não. Eu não. Você quer comprar uma caixa aqui embaixo, Max? Vai lá, pô. Comprar uma caixa de munição? É. Vai lá, vai lá com Aloysio. Vai lá. Vai lá com Aloysio e comprou um ataque também. Um vante. Muita o dinheiro aí. Cadê o dinheiro? Ah, no chão. Eu da Aloysio também, tem o da Aloysio também. Se eu da Aloysio quiser. Eu tenho um vante. Eu tenho um vante. Ui, isso. Macei outro. Você tá louco? Vamos lá. Comprar, compra aí, vamos lá. Dá cobertura aí. É pra mim comprar o quê? Pra mim comprar o quê, rapaz? Sei lá se tem um vante. Um vante, sei lá. Tem um vante. Ah, tá. Eu vou comprar a caixa de munição. Comprar o vante também. Vante inimigo assim, mano. Eu tenho um vante. Eu já tenho um vante. Tô muito mal. Ou era o... Dá um vante. Chega aí, Max. Chega aí, Max. Chega aí, Max. Fica você. Pra quê? Dá pro dinheiro aí. Dá pro dinheiro aí. Dá pro dinheiro. Dá pro dinheiro. Dá pro dinheiro. Tá. Tuba. Nossa, deixei na caixa de placa aqui, velho. Eu acho que era minha. Eu acho que era minha. Ah, não confio. Subiu nesse rapel por frente. Tô dando. Já acho que eu lixo, cara. Rapaz. Aí, ó. Vou comprar a caixa de munição aqui, ó. Trabalho a caixa de munição aqui, ó. Ainda peguei com a bazuca, velho. Eu sou ligeiro, ó. Já se lintei o tempo. Tem um tiro de bazuca aqui, né? Projetes pra lançador marcado. Ah, velho. Meu Deus, mano. Eu fui fechar a porta e peguei a caixa. Boa. Porra. Ó lá, Luiz. Ó lá, Luiz. Ó lá, Luiz. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Helicóptero inimigo. É por isso que eu gosto da Luiz de bazuca. Ó lá. Tinha atendido em rolo não, ó. Tô falando. Não, velho. Ó lá, velho. Aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Cássia pro segurador. Vão pra zona segura. Vamo, vai aqui. É GG pra gente. Se fechar mais pra lente, pula lá pra cima, velho. Thiago, olha pra mim ali. Olha comigo ali, ó. Tá. Carro lá, Luiz. Carro lá, Luiz. Carro lá, Luiz. Carro lá, Luiz. Cadê? Eu não queria marcar o carro, Marcos. Não, eu marquei o carro lá, mas já ficou negativo. Vem, vem Thiago. Olha lá embaixo lá que você tava olhando. Olha, eu com cuidado. Vamos pro matinho da direita. Ele apareceu? Não, 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 não. Isso mesmo. É ele mesmo, pô. Ah, placas brancas. É, tirei coleta azul. Mano, rabo. Opa. Achei o sniper. Foi em mim. Sabe de onde foi? Não. Foi boiada. Foi mais o carro. Ah, chegando. Mano, tem que ficar ligeiro agora que vai começar a fechar aqui, hein, viado. O nego vai querer entrar. Isso é verdade. Mano, se jogar um ataque, eu vou pular pra aqui em cima. Já vou falar, já, tá? Eu vou pular pra lá, porque pra lá não tem como subir por cima, entendeu? Sim, sim, sim. Todo mundo já pula então lá, quando desviar a paz. É, eu acho que é merece, se viar a paz, acho melhor. Pode pular onde? Vamos ver. Tá, ui aí, rapaz. Tava olhando o carro. Se tiver ataque, é melhor pro lado pro verde, né? Porque aqui é muito pequeno, não tem como desviar. Olha, olha o carro pra ver que tem rede no hospital. Porque do hospital pode pegar a gente lá. Tem não. Ah, tá quase fechando lá. O hospital não, o banco. O hospital não, falei errado. O banco. Mano, o banco tinha uns caras lá pra ser radar e nada. Depois sumiu. Deu uma olhada no banco. Ah, o banco aqui do lado, né? É. É. Tá começando a fechar aí, rapaziada. É. Ah, tem mais uma safe ainda. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Tem mais uma vinha lá, né? Peraí, peraí, não atira. Deixa ele parar, ele vai parar. Ah, beleza, Ju. Pega. Pega, pega. Olha lá, tá colocando... Ah, ele viu a gente, eu acho. Ele viu nós. Ah, boa. Tá bom, filho. Humilde. Bergamota. O cara veio pra trancar. O nome do cara é bergamota. O cara veio pra trancar, não foi, Marquinhos? Foi ele, veio pra trancar. Colocou o buco pra tirar. Colocou o buquinho pra tirar, só tomou. É, mexerica mesmo, rebrando tudo. Mano, ele se escondeu. Aí ele falou, não, vou brigar com dois card divers. Ele só botou, caiu. Agora vai ficar louco, hein, rapaziada. Ai, ai, eu só fui fã. Não é qualquer dois caras de sniper não, cara. É o Marquinhos e o Thiago, pô. A bazuca vai acabar, hein. É o cara, pelo menos. Caralho, Jim, você quer brincar agora, mano. Sai fora, velho. Tá, eu tô com o serviço. Olha aqui. Eu tava olhando, eu vi, eu vi. Eu tava olhando na minha cabeça, só o cara aí, mano. Rapaziada, e você só cascou de alguém de lá de baixo? Você tá cascou de alguém? Não, pode ser, velho. Vem, vem pegar. Tá ligado? Nossa, mano, isso aqui seria triste, velho. Ia ter nem dinheiro pra comprar, mano. É. Olha, na CK, acho que é o mesmo lugar. Caralho, essa foi foi. Lá, lá, Tiago, lá, Tiago, no nosso prédio lá, Tiago. Aham. Um bonzão, um bonzão. É, eles vão ficar bem escondidos, esses caras. Mas lá não fecham, não. Lá não fecham, não. Vem cá, chegando. E de lá, eles conseguem pular lá pro lugar que a gente tem que pular, viu? É. E eu tenho vando. E, ó, consegue mesmo, consegue mesmo. Consegue, consegue. Bom, se eles for pular o outro... Olha lá, olha lá. É, olha lá. Três, três. Tá, velho, três. Ele viu a gente. Viu, viu, viu. Olha no canto esquerdo aí, ó. Em cima. Pularam, acho que pularam. Ó lá, pulou. Também acho que pulou, né? Saindo. Boa, não fui pra... Ó lá, pulou o outro. Pode desconsiderar. Ali, ó. Ah, Luiz, ah, Luiz, ah, Luiz. Pulou os três, pulou os três. Ai. Eu tô nesse lado aí, tem seu rapel agora, cara. Tô errado. Não, rapel dá pra... Aqui tá bom. Aqui tem, 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 tem três. Marcos, é aqui, você quer ficar aqui? Eu vou ficar aqui, irmão. Ainda tem 24 inimigos lá fora. Mata todo mundo. Vamos lá. Pularam lá pra cima, Thiago. Tão lá no nosso lugar. Sério? Sério. Olha lá, vamos lá. Ataque, pula, pula. Ataque, pula, pula. Me... Se cubram. Vai rápido. Ai, caralho. Tem cara aqui, certeza? 5%? Eu acho que tá embaixo, se pago. Fechou pra cá, claro. Negativo, não tem, negativo, não tem. Tá, então vamos olhar pro prédio, vamos olhar pro prédio. Filhos da puta. O cara que fechou lá de novo, que ô... Nossa, nem fudendo, velho. Ah, fechou lá, incontriu chegando na área. Ó, o inimigo que chegou na off foi o cara que os caras concorram. É, apesar que ele tem vantagem, esse é o problema. É, se ele olhar... Tem dois, tem dois aqui embaixo, tem dois aqui embaixo. Fechar essa, falta o Vant, hein. Fechar essa, falta o Vant. Aluísio, tem Vant? Tem, tá em frente. E tem ali também, viu? Aluísio, fechar então você, solta o Vant, tá? Tá. Vai em cima, olha lá em cima, tá com o bico lá, tá com o bico lá. Olha lá, olha lá, tô vendo, tô vendo. Olha lá, vai sentar. Derrubei, derrubei, derrubei. Alguém tem ataque? Tá aqui já. Ataca aí. Acho que foi em mim, foi em mim, foi em mim. Puta, puta que pariu. Oi meu caramba, tem muito ver aqui. Tá aí embaixo, ó. Olha aí, meu. Nossa, velho. Deixa eu ver se tem uma coisa. Eu vou nessa pontinha aqui, ó. Nessa pontinha desse negócio. Ele levantou. Ele veio ver aqui embaixo. Foi embaixo, pode comer, né? Ó lá, ó o bico lá, ô Thiago. O bico tá lá. O bico tá de trás de mim aí, então ele pode ir com lateral. O bico tá de trás de mim aí, mano. O bico tá de trás de mim aí, mano. Nossa, que ódio. Tá ali, ó, tá ali, ó. Tá lá, tá lá. Colheando, ó lá. Olha lá, olha lá, tomei, tomei, tomei. Eu tomei, tomei, tomei dele. Eu tomei, tomei, tomei. Tá aí. Puta, levanta ele. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Já se aproximando. Não toca, Liz, não toca, Liz, não toca, Liz. Vem, 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 vem. Luiz, tô contigo, moleque. Tão uns dois juntos, pô. Tô aqui na frente. Vem, Thiago. Dá um toque, moleque. Vai, vai, enchei, enchei. Você também, você tá bem. Fico olhando, fico olhando. Vamos esconder, vamos esconder. Ah, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Eu dei, eu dei um, eu dei um. Matou outro, matou outro. Ah, ganhou, 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 ganhou. Não tem um alto, não tem um alto. Vai, Liz, vai, Liz, vai, Liz. Não tem um alto, deixa comigo. Mano, ele vai ter que pular, ó. É, vai ter que pular. Usa a placa, recarrega. Vai pular agora! É, um gás aí, pô. Solta o voo, solta o voo, seu Liz, solta o voo. E embaixo, embaixo aqui, ó. Tomei. A gente caiu de queda, Max. Ufa, que pariu. Tá ali, ó, tá ali, tá ali no canto, tá ali, ó. Dois, tem dois. Tem outro, tem outro. Nossa. Caí. É de cima, é de cima. É de cima, tem jeito. A gente caiu de queda. A Liz do poço ali, ó. Não apareceu o bagulho pra usar o... Pra mim também não. Pra mim também não. Ah! Caralho, eu tava muito lisinho pros outros caras, mano. Dava, a gente tinha de cima, tinha embaixo. A gente caiu de queda, mano. Mas ali, por isso eu fui pra pular ali, cara. O gás tava vindo. Não foi porque eu pulei do nada, não. Não, entendi. Deve que eu percebi. É que eu pensei que a gente ia pular os T juntos, tá ligado? Uhum. Os caras que eu entro no bagulho, não. Os caras do pé de azul fudeu a gente, velho. Eu acho que a gente pulou pro lado errado, mano. A gente tinha que ter pulado o lugar, né, tá ligado? Então, a Liz do foi pra frente. A gente poderia ter pulado pra trás um pouco, né? É, pra trás também. Ah, sei lá na hora. Eu pensei em pular só ali, velho. Eu já tava na pontinha. Porra, eu derrubei tudo que é cara ali do azul. E os caras... Foi o cara do azul, gente. Foi o cara do azul.